Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, uma primeira palavra até na sequência da intervenção anterior, não poderia deixar de ser para as famílias dos pescadores que estão desaparecidos, do Santa Maria dos Anjos, mais uma situação trágica e que nós sabemos que não tem a ver diretamente com o que estamos a discutir, mas falando da pova de Varzim e dessa comunidade pescatória, não poderíamos ter uma palavra de pesar e de acompanhamento, de solidariedade com estas famílias. Mas entrando no tema do assuramento dos portos, dizer que ele se desdobra em quatro vertentes. Uma primeira de segurança, porque de facto é de segurança que nós estamos a falar de muitas vezes as embarcações tentarem sair para o mar e não poderem fazer porque os portos estão assurados e isso mudar até as correntes à entrada e à saída dos portos, a forma como há uma dinâmica das marés e isso criar dificuldades reais às embarcações. Um segundo aspecto social, porque sempre que um porto está encerrado, os pescadores não saem para pescar e por isso não têm atividade e isso gera desemprego, gera redução de rendimento e para as comunidades que são comunidades com parcos recursos, de facto, há aqui um aspecto social importantíssimo que não deve ser desvalorizado. Um terceiro aspecto económico, porque cada dia que o porto está encerrado, há uma perda para a economia e de facto é um país como um todo que perde porque o porto está encerrado. E um último, um aspecto ambiental, porque muitas das vezes nós vemos que existe o desastreamento dos portos, a dragagem das areias e elas não são utilizadas como deveriam ser para a reposição da dinâmica natural nas costas e com isso combatendo até o avanço do mar. Basta olhar para a costa de Aveiro ou até aqui de Setúbal e nós percebemos que uma reposição de areias pode ter um aspecto muito positivo para travar o avanço do mar. E por isso, analisando estes quatro aspectos, há desde logo uma preocupação. Muito pouco se fez sobre esta matéria. Não há, em primeiro lugar, um pensamento nacional sobre a matéria como deveria existir. O PSD colocou a sua iniciativa muito centrada no porto da Póvoa de Varzim, respeitamos essa escolha, há um aspecto local importante e acompanhamos no nosso projeto de resolução também essa realidade que é de urgência permanente, mas não podemos esquecer que esta é uma matéria nacional e que é de facto uma fotografia dos portos a nível nacional. E por isso deve existir um plano nacional de dragagens. Este é um dos pontos que nós colocamos no nosso projeto de resolução. Perceber como é que estamos em cada um dos portos, como é que devemos direcionar a urgência do investimento para desassociar cada um destes portos e com isso também ter um pensamento enquadrado de toda a atividade económica que muitas das vezes não existe. Mas devemos também, e isso exigimos no nosso projeto de resolução, que a vertente ambiental não seja desvalorizada e por isso que a areia que é depositada nos canais dos portos seja retirada daí para melhorar a circulação de barcos e de todas as embarcações, mas colocada na costa e não utilizada para a atividade económica, no fundo, criando depois outros problemas na costa portuguesa com o avanço do mar. Eu creio que há cada vez mais a opinião pública estar sensibilizada para esta matéria, as preocupações ambientais fizeram o seu caminho e por isso acreditamos que um plano nacional de dragagens deve caminhar a par desta preocupação de repor na costa portuguesa as areias que com a dinâmica natural lá iria parar, mas que estão agora a ocupar os canais e por isso a assessoriar os portos. E por último, acompanhando também a preocupação que o PSD coloca no seu projeto de resolução, especificamente com o Porto da Póvoa de Varzim, que se faça aquilo que se está a fazer por metade. Sabemos que é preciso retirar cerca de 450 mil metros cúbicos de inertes do Porto da Póvoa de Varzim para dar uma clara imagem de segurança e garantir o desastornamento do canal do Porto. Sabemos também que o investimento previsto é de apenas retirar 150 mil metros cúbicos de inertes. Por isso, uma terça parte do que é necessário. O que nós propomos é que se acaba aquilo que se prevê fazer pela metade e que se resolvam estes problemas de uma vez por todas, garantindo à comunidade pescatória da Póvoa de Varzim que o possa fazer em segurança e que há um reconhecimento do país desta necessidade de sua atividade económica. Muito obrigado.